O Crente Inteligente Põe na sacola fechada De bênçãos vai transbordar Põe na sacola furada Mentira, hipocrisia Põe na sacola fechada As bênçãos de cada dia Porém a outra sacola Ela deve de ser furada Pra guardar o que não presta E ao crente não vale nada Alice toda contenda De gente desocupada Toda obra da carne Põe na sacola furada Põe na sacola furada Mentira, hipocrisia Põe na sacola fechada As bênçãos de cada dia O Crente Inteligente Entende todo sermão A sacola é a mente Que liga no coração E tudo que ele ouve Só retei o que é bom Serás feliz na igreja Com o Neus tem comunhão Põe na sacola furada Mentira, hipocrisia Mas na sacola fechada As bênçãos de cada dia Nesta canção Que agora vou cantar Resumindo vou falar O que aconteceu para mim Ainda jovem A minha terra deixei E aventureiro andei Por este mundo sem fim Quando criança Vim à igreja com meus pais Mas quando fiquei rapaz Da igreja Pois zombador Mas certo dia Muito enfermo Eu fiquei Por amor não aceitei Reconciei pela dor E foi assim Que compreendi minha sorte E no caminho da morte Jesus Cristo me livrou Ele é o caminho Ele é o caminho A verdade e a vida Onde encontrei guarida Saúde, paz e amor Eu tenho um lar Tão florido como a rosa Uma esposa virtuosa E filhos que Deus me deu Em nosso lar Somos felizes e demais Porque o príncipe da paz Habita como o povo seu Neste espaço Dizer tudo não consigo Rependo tantos amigos E parentes que deixei Voltei rever Voltei rever A minha Minas Gerais E abraçar os meus pais Que há muito tempo deixei Voltei rever A minha Minas Gerais E abraçar os meus pais Que há muito tempo deixei Neste mundo Existem muitos caminhos Os folclores E outros cheios de espinhos Nesta vida Incertezas e prefiscos Sofri muito Sem Deus no mundo Sozinho Quem me dera Há muito ter conhecido Os ensinos Do glorioso Salvador Não teria Errado Errado Tanto Na vida Não teria Se vacir Tão pecador Neste mundo Não existe Alegria Um sorrir Outro ali Chora de dor Em cada olhar Se percebe A nostalgia Só em Jesus Há prazer E grande amor Mas agora Eu conheço O caminho A verdade A vida E a luz Já não sou Mais escravo Da orgia Meu caminho Agora Agora É Jesus E flores Muito feliz Estão caminhando E a semente De Jesus Você me amou Eu tenho Paz E alegria Em minha vida Pra Jesus Viverei Sempre Cantando Neste mundo Não existe Alegria A alegria Um sorrir Outro ali Chora de dor Em cada olhar Se percebe A nostalgia Só em Jesus A prazer A prazer E grande amor Neste mundo Tenebroso Tenebroso De tristeza E ilusão Um é rico Até demais Outro mendiga O pão Mais um dia A fim dará A desigualdade Aqui Quem aqui Quer ser maior Será o menor ali Muitos vivem regalados Sem pensar no seu irmão O salário do operário Clama a Deus Clama a Deus Em oração Mas deve lembrar Que um dia Prestará Conta No céu Jesus Será o juiz Que você será o rão Que adianta nesta vida Se partar Se partar De todo o bem Mas pensar Só em si mesmo Sem ser útil A ninguém A serpente que semear Essa colherá também O que queres Que te façam Faz leal também Cristo é a verdade A vida E não há outro caminho Se não for Jesus 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 te chama O pecador Vem hoje aceitar Deixar Respondecer a luz A escritura diz assim Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Jesus é bom e poderoso Em perdoar os meus pecados E quer sempre te salvar Vem amigo Vem amigo Vem amigo Vem amigo Vem aceitar Jesus Vem amigo Vem amigo A tocar Mas que a graça De Deus Nosso Pai Em nosso ser Venha sempre morar Assim poderemos As lutas passar E como em poder O inimigo É a santa palavra Que nos manda assim Vigiar e orar Ao sermos tentado Pois o inimigo É muito astuto E sempre quer Te derrotado Orando e vigiando Somos vencedores No sangue de Cristo Nós somos amados Vamos sempre cantar E não murmurar E na santa palavra De Deus meditar Assim Jesus Cristo Vem nos buscar Para com ele Na glória habitar Esta promessa Não pode falhar Que os fiéis Vem a esperar Olhe a igreja do Senhor Dois milênios Dois milênios Perto estão As nações Se preparando O anticristo Vem lá É a volta Do Senhor Que muito perto está Ele virá com as nuvens Sua igreja arrebatar Tu que hoje é pregador Continue a pregar Tu que ora por inferno Continue a orar Continue a orar Continue a orar Pois o dono da Seara Muito breve vai voltar Leva o trigo Leva o trigo pro celeiro E o joio vai queimar Quem conhece as profecias Quem conhece as profecias Quem estiver desviado Quem estiver desviado Vem hoje reconciliar Jesus está te esperando Onde agora como está Como está Se quiseres ser feliz em sua vida Se quiseres servir ao Salvador Se quiseres ser feliz em sua vida Se quiseres herdar um grande amor Deixe o mundo Deixe o mundo cruel e sanguinário Entregue teu caminho ao Senhor Eu sou feliz Muito feliz Eu sou feliz Porque encontrei meu Salvador Eu sou feliz Porque encontrei meu Salvador Eu sou feliz Porque encontrei meu Salvador Se quiseres ser feliz em sua vida Se quiseres ter feliz em sua vida Se quiseres salvar seu pecador Se quiseres ter feliz E diz o seu corpo E centrar seu �ст Entregue teu caminho ao Senhor Se quiseres ter feliz em sua vida Exalte a Deus E centrar em seu tavo Ele será Para sempre a tua luz Entregue teu caminho ao Senhor Eu sou feliz, muito feliz, eu sou feliz porque encontrei meu Salvador Eu sou feliz, muito feliz, eu sou feliz porque encontrei meu Salvador Olhando pra uma criança, grande visão aprendi Brincava, sorria e cantava, inocência e pureza eu vi Lembrei-me que o mestre falou, nós é o reino de mim Sinceramente chorei e me confessei aos pés de Jesus Sinceramente chorei e me confessei aos pés de Jesus Muitas vezes nas minhas fraquezas, vacilho e me embaraço O mal que não quero pratico e o bem que quero não faço Senhor, dá-me graça e mais pé Não me deixe vacilar Transforma meu coração duro E faz-me mais puro No céu quero entrar Transforma meu coração duro E faz-me mais puro No céu quero entrar Senhor, ensina o teu servo A ser como uma criança Para no dia da glória Ter parte na tua herança Pois Cristo morreu numa cruz Cumprindo o meu coração Trazendo as almas perdidas Eterna claridade, bozo e paz Preciso de ti, meu Jesus Olhando pra cruz não voltarei atrás Somente Deus Deus pode guiar os teus passos Somente Deus pode mostrar o caminho Somente Deus que te livra no fracasso E neste mundo E neste mundo não te deixa andar sozinho Somente Deus que te guarda nos perigos Somente Deus é o verdadeiro abrigo Somente Deus é o verdadeiro abrigo Somente Deus é o verdadeiro abrigo Somente Deus Somente Deus guiará os passos teus Somente Deus Somente Deus guiará os passos teus Somente Deus Somente Deus Somente Deus Somente Deus Somente Deus Guiará os passos teus Somente Deus Somente Deus Guiará os passos teus Somente Deus 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 Algo Ó Foi por mim e também por deus pecados No madeiro foi pregado O seu sangue perdeu Olhava a turba e ali o condenava Mesmo assim ele clamava Perdoai, ó pai de amor Ó foi por mim e também por Deus pegado No madeiro foi pregado o seu sangue verde Foi condenado pela sentença da cruz Onde morreu meu Jesus e depois ressuscitou Ó foi por mim e também por Deus pegado No madeiro foi pregado o seu sangue verde No madeiro foi pregado o seu sangue verde Proclamar o evangelho pra salvar nossa bandeira E a branca e pia em século O cidade para unir Anunciai as boas novas Pra salvar nosso Brasil Juvilosos, trabalhamos na Seara do Senhor Ganhar almas para o reino de Jesus nosso Senhor Juvilosos, trabalhamos na Seara do Senhor Ganhar almas para o reino de Jesus nosso Senhor 함ão, trabalhamos na Seara do Senhor Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti